Apanhados da Rádio, na RFM. Para ouvir agora. E agora vamos continuar a sorrir, vamos ligar ao Paulo Ferreira e dizer-lhe que é da companhia de televisão e que ele tem, agendada, mais uma marcação de um novo serviço. Até tem filmes eróticos e tudo. Paulo Ferreira vai ficar danado. Vamos ouvir mais um apanhado nesta emissão. Sim, bom dia. Quem fala, por favor? É o Paulo Ferreira. Sr. Paulo Ferreira, como está? Passou bem? Tudo bem. Viva. Queríamos saber a que horas é que está alguém em casa, no período das 2 às 19 horas, para fazermos então a instalação. A instalação do baixo. Diga. A instalação do baixo. Não, a instalação da TV Cabo. TV Cabo? Sim. Ah, isso foi a minha mulher que revelou isso. Eu não sabia. Eu não estava bem a par disso. A que horas? Entre as duas e as sete, nós vamos à sua casa instalar então a antena parabólica, ligar a box, fazer a instalação toda. Mas é assim, parabólica, mas não pode ser. No prédio não utilizam isso e eu tenho por cabo. Não é por parabólica. Mas tem cabo. Eu tenho internet de cabo. O prédio tem cabo. Pois, mas nós vamos instalar para si e por parabólica. O sinal é muito melhor, a qualidade também é muito melhor. Ah, mas é assim, mas não pode ser porque o prédio não elimina na outra vida. Aparelhos na parede. Mas o que eu sei é que vamos instalar. Eles também depois de lá estar a antena não dizem nada, não é? Ai, não. Ali é que para mais lá verão das que ele atualiza o sinal baixo. Dentro, por fora não pode ser. Não dá. Olha, nós vamos instalar entre as duas e as sete. Está alguém em casa nessa altura? É sim. Eu posso estar lá. Depois de dar-me um toque, eu estou perto. Estou na fábrica. Eu vou... Se me derem um toque para este número ou para o sinal, eu vou lá ter. São dois minutos. Muito bem. São só dois minutos. O custo da instalação são 40 euros mais IVA, que é a única coisa que o senhor tem que pagar. E vamos confirmar. O senhor pediu o pacote base mais os canais eróticos, correto? Ah, isso é não. É engano. É engano? É engano. Eu dei uma morada, se faz favor. A minha morada? Para quê? Não, não. A morada da instalação. Já está com os técnicos. Não está comigo. Eu só faço as confirmações das chegadas. Não, mas então é engano. Nada disso. Não pode ser. Está mesmo me engano. Se o senhor me dizer a sua morada, tento confirmar aqui no computador. Ora, diga-me qual é a sua morada, por favor. Rua... Silva. Rua padre. Número? 1184. 1184. Esquerdo. Isto é Porto, correto? Gondomar. É Gondomar. Só um segundinho que eu vou introduzir e digo-lhe já, está bem? É engano. É engano. Não pode ser. Sr. Paulo, está correto. Sr. Paulo? Sim. Sim, é neste endereço. Sr. Paulo Ferreira, está correto. Eu sou cliente da Zoom. Estava a falar de quem? Era Zoom ou é da... É da TVCAP mesmo. TVCAP mesmo. Exatamente. Eu sou cliente da Zoom. E esta ocasião já há ano e tal. E a minha mulher reclamou por causa de dar mal os canais para mudar a Powerbox ou assim, qualquer coisa. Mudar a Powerbox. Mas não é... Lá em casa não havia os canais de Powerbox nem pensava, porque... Mas os canais eróticos já estão ativados. O senhor já pode ver à vontade a partir de hoje. Não, mas isso não foi pedido. Isso é verdade porque não foi pedido. Olha, é assim, a mim não me compete isso. Eu só recebo aqui uma ordem. E é como lhe digo, é assim, há muitas pessoas que têm alguma vergonha quando eu falo dos canais eróticos. Para mim, é indiferente. Não, amigo, eu até gosto mesmo, mas eu não pedi. E a minha mulher é muito menos. Portanto, é assim. E isso é engano. Tem o que haver... é engano mesmo. E a linha por cima para voltar no meu prédio. Nem pensar. Aliás, o condomínio não autoriza isso. O senhor vai ficar a pagar uma mensalidade de 89 euros e 99 cêntimos. Sim, sim. Então eu estou a pagar 20 euros. Não, isso não é... Mas sabe que os canais eróticos são muito caros. Certo, mas é engano. Amigo, desculpe lá, mas isso é engano. E eu não estou a gostar da brincadeira. Nem estou a gostar de nada da brincadeira. Não, isso não é nenhuma brincadeira. Desculpe lá, mas isso já está... Já para a coisa, porque eu... Isso aí vejo-me o que andam a fazer. E as pessoas que fez isso, que vejam-me o que andam a fazer, que eu, aliás, que se me chatearem, ainda posso avocer e me estão por excesso contra... Porque eles não estão gostando disso. Mas por causa dos canais eróticos é isso? Eu não estou a entender. Vocês vejam bem quando a fazer, o único senhor que tem culpa, mesmo os seus colegas, lá quem fez isso, que vejam bem. Porque agora também já estou ficando cedo. Olha só, eu filmo... Eu filmo erótico, filme coisa, eu tenho assunto e quando quero meter eu meto, não há vergonha de ter isso. Pois é, eu não tenho nada com isso. Eu vou pagar uma TVC de 24 euros, estou a pagar internet, tenho TVC, tenho telefone, enfim, noite, fim de semana. Eu ia pagar 80 euros, eu não estou todo o globo da cabeça na parede, meu amigo. Porra, não, isso aí, alguém está aí com uma brincadeira dessas, eu não estou a gostar de nada disso. O senhor é da... Teletel, da Teletel. É uma empresa que instala para a TVC, sim. É, mas é assim, eu... Nós temos aqui uma ordem para instalar na sua casa, é isso que eu lhe estou a tentar explicar, não é? Sim, então eu vou guardar, eu vou querer receber, vou querer receber isso, vou querer... Eu vou estar mesmo em casa para ver isso. Muito bem, então por volta, entre as 14 e as 19 horas, chega a equipa, eles fazem então a instalação? Não vão fazer esta ação, eles vêm e eu quero falar com... eu quero ver. Quero ver quem é que... como é que esse contrato foi feito, como é que isso tudo coja. Eu aguardo, eu aguardo, sim. Pode enviar que eu aguardo. Já agora deixe-me perguntar, o senhor costuma ouvir rádio? Costuma ouvir rádio? Houve todos os dias. Houve todos os dias. É uma passatempo preferida. E gosta de ouvir rádio? E o senhor Paulo Ferreira alguma vez pensou estar na rádio? Ó amigo, é assim, mande lá os homens lá até um dia que eu falo com eles. Sim, mas deixe-me perguntar-lhe outra vez. O senhor alguma vez pensou estar na rádio? O que tem isso a ver? Diga, diga. O que tem isso a ver? O que tem isso a ver tem tudo a ver, senhor Paulo Ferreira. Sim. Neste momento, o senhor está na rádio. Não acredita? Olha, se eu ando a fazer partidas para coisa, olha que eu não gosto muito disso. Se eu ando a fazer partidas para os apanhados, eu não gosto muito disso. E qual é o prémio? O prémio é não instalarmos nem o senhor pagar a mensalidade. Que rádio é? Oh, é melhor que eu quero falar mal e a pessoa não ouvir.